Senhoras e senhores, é com prazer que anuncio hoje o lançamento dos dois novos relatórios importantes, a caminho da era digital no Brasil e a avaliação da OCDE sobre as telecomunicações e a radiodifusão do Brasil 2020. Mesmo em meio a uma pandemia global, nossas últimas perspectivas econômicas projetam que o PIB global diminuirá 4,5% este ano, 6,5% no caso do Brasil. Milhões de pessoas e todo mundo entraram na era digital, trabalhando, estudando em casa, a fim de retardar a propagação do vírus. Alguns países, incluindo o Brasil, passaram por um aumento de 50% no tráfego da internet desde o início da crise. Os dois relatórios que lançamos hoje fornecem uma análise profunda da economia digital no Brasil. O Brasil tem progressos digitais significativos nos últimos anos. Isso inclui melhor acesso à internet, com 70% das pessoas acessando a internet em 2018. Comparação com apenas 27% em 2006. Assinaturas da banda larga móvel, triplicando entre 2002 e 2019. Leis importantes que foram aprovadas para fortalecer a segurança digital, a proteção de dados pessoais e a proteção dos consumidores. Uma força específica do Brasil é sua estrutura institucional de diversas partes interessadas para a governança da internet, liderada pelo comitê gestor da internet. O Brasil também fez avanços importantes no fortalecimento da independência do órgão regulador de comunicações, em medida de larga escala, para promover a concorrência nos mercados móveis. no entanto, apesar desse progresso, os desafios passistas, em 2018, quase um quarto da população adulta no Brasil nunca tinha utilizado a internet. As empresas brasileiras, especificamente as microempresas, ficam aquelas empresas do país da OCDE no uso das tecnologias digitais. Por exemplo, apenas 54% das empresas brasileiras com 10 empregados ou mais, tinham seu próprio site em 2019. Em comparação com a média da OCDE, de 78%. Embora o Brasil tenha quase 90 assinaturas de banda larga móvel por 100 habitantes, não muito longe da média da OCDE. Sua penetração de banda larga fixa é 15,5%. Ele é apenas a metade da da média da OCDE, que é de 31,4%. O Brasil também fica atrás, em termos de velocidade de conexão, de 4,8 megabits por segundo, em comparação com a média da OCDE de 26,8 megabits por segundo. Então, entre 5 e 6 vezes mais. Apresento brevemente cinco recomendações chave para enfrentar esses desafios. primeiros. Primeiro, o Brasil deve adotar uma abordagem de todo o governo para sua transformação digital, com base em sua estratégia de transformação digital de 2018, que é conosco como e-digital. e-digital. Por exemplo, mais ações poderiam ser executadas para esclarecer as normas para a tomada de decisões no comitê interministerial para a transformação digital. Isso permitiria a integração das suas decisões no processo regular de elaborações políticas e estabeleceria apropriações claras para a implementação da estratégia e-digital na lei orçamentária. em segundo lugar, empresas e famílias de todos os cantos do Brasil precisam de acesso à conexão confiável e acessível. o Brasil deve continuar implementando a infraestrutura de rede fixa para atender a crescente demanda por conexão backhole e backbone de fibra. isso também é essencial, já que tecnologias como a internet das coisas e a inteligência artificial dependem do acesso à banda larga e alta velocidade. em terceiro lugar, a confiança é uma base necessária para a transformação digital. a lei geral de proteção de dados do Brasil é um importante passo adiante. é essencial garantir que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados funcione com total independência e que as nominações para o Conselho de Administração sejam transparentes, justas e basadas em conhecimentos técnicos. isso também se aplica ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. em quarto lugar, uma transformação digital deve andar de mãos dadas com uma transformação fiscal. os serviços de comunicação se beneficiariam significativamente de uma harmonização da tributação entre os estados. um regime de licenciamento de classe única minimizaria os custos jurídicos, os encargos administrativos e o potencial de arbitragem fiscal. por último, mas não menos importante, o governo deve tomar medidas para melhorar a estrutura institucional e regulatória do setor através da criação de um único regulador independente encarregado dos serviços de comunicação e radiodifusão. será importante organizar cuidadosamente o próximo leilão 5G para que ele garanta um mercado competitivo. os ministros, os ministros, amigos, senhoras e senhores, a transformação digital do Brasil será indispensável para uma recuperação justa e resiliente. a OCDE continuará a trabalhar com, mas também para o Brasil para uma melhor reconstrução e para projetar, desenvolver e oferecer melhores políticas digitais de telecomunicações e de radiodifusão para uma vida melhor. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado. muito obrigado.